Seja bem-vindo pessoal, hoje mais uma receita daquele livro que eu estou mostrando aí para vocês qual é É uma receita de molho ketchup, dá uma olhadinha no tempero diferente que vai nesse molho aqui São essas bolinhas aqui, essas bolinhas chamam zimbro E temos no nosso canal um vídeo explicando o que é esse zimbro, tá? Mas vamos passar aqui a receita completa, tá? Meio litro de vinagre branco, de boa qualidade Também vai 120 gramas de açúcar ou uma xícara de açúcar Eu fiz a conversão das medidas usando o nosso medidor famoso aqui, tá? Também vai extrato de tomate 360 gramas Vai ainda 4 grãos de pimenta do reino 2 cravos da índia 1 ou 2 folhas de louro 1 colher de chá de pimenta do reino moída E 1 colher de chá de gengibre ralado E vai também um alho poró, tá? Esses são os ingredientes Agora eu vou mostrar como é que faz É para juntar todos os ingredientes ao mesmo tempo Menos o molho de tomate Então aqui já está com açúcar, já está com os temperinhos O cravo, o louro, o vinagre Não tem água aqui, tá? É só o vinagre Então eu vou dar uma mexida para dissolver o açúcar E agora vou colocar o alho poró picado, tá? Ele não cabe inteiro na panela E não é para usar ele inteiro É para usar ele picado Agora nós vamos deixar essa mistura fervendo Até reduzir para 2 terços E depois a gente vai coar E aí sim vai colocar a massa de tomate Então vamos para o próximo passo Bom, já reduziu aqui para 1 terço do líquido Para 2 terços, aliás, do líquido Agora eu vou coar esse material Você vê que ele tem até um pouco de pimenta aqui Eu vou coar esse material Vou juntar a massa de tomate Que no caso eu estou usando extrato de tomate Mexer bem para dissolver o extrato de tomate Deixar esfriar e colocar em um pote de vidro O pote de vidro, para conservar ele melhor É interessante que você ferva esse pote de vidro Então você coloca o pote de vidro numa panela com água Deixa ferver um pouco a água Para esterilizar o pote de vidro E junta também a tampa, tá? Do pote de vidro Aquecentei aqui a massa de tomate O extrato de tomate E agora Mexer delicadamente Para não transbordar aqui na panela E sujar todo o fogão Eu posso falar para vocês uma coisa Ficou bastante ácido Muito ácido mesmo A ponto de até lacrimejar os olhos O cheiro ficou bem forte O cheiro do vinagre Conforme ele foi reduzindo Ele foi incorporando o cheiro e o sabor A cor e a consistência estão muito bonitas Já dissolvi toda a massa de tomate O extrato de tomate O brilho aqui Ficou muito bonitinho isso aqui Agora deixa eu experimentar Olha, ficou bem ácido O sabor ficou bem pronunciado Bem diferente Não me lembrou nenhuma marca de ketchup Que eu já tenha provado Ele ficou bem ácido Com um sabor bem marcante Muito gostoso isso aqui Num pão com salsicha Num hot dog Nota 10 Gostou do vídeo? Deixa um like Segue as nossas receitas no nosso canal Desejo sucesso para você